Entrevista com o treinador Samuel Dias após o empate do Botafogo no clássico Corre Fogo por 0x0 nesta terça-feira fora de casa, o Botafogo está a um empate de conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Paulista, fase 4 de final. Samuel, são quatro perguntas. A primeira pergunta para você. Samuel, boa noite. Não houve nenhuma evolução do time do Botafogo na passagem do Argel da equipe para você. É possível esperar algum novo nesse time até o final da Copa Paulista? Acho que ele fez a pergunta e ele não está observando bem a nossa equipe. A gente está indo para o sexto jogo sem sofrer gols. Isso já é uma evolução defensivamente. A gente sofria muitos gols aí na Série C, às vezes alguns gols um pouco de desatenção nossa, mas a gente teve evolução sim no sistema defensivo. Isso é muito importante, muito positivo para nós. Isso nos dá moral, ainda mais para o setor defensivo, para o goleiro. o Igor tem feito poucas defesas também. Então é uma evolução sim. Hoje no jogo nós tivemos até os 14 minutos aí praticamente três chances, com o Dentinho, com o Rodrigo e com o Tavares. Então a gente criou, nós conseguimos criar um pouco mais. Tanto no segundo tempo também, eu acho que a gente foi melhor no jogo. O adversário só chegava em bola parada. A gente tentou propor um pouquinho nosso jogo. A gente sabe que quando se trata de clássico, assim, o gramado ruim, atrapalha até a nossa proposta, mas isso não é desculpa. Porém, falta ser um pouquinho mais efetivo na fase final do jogo, na fase de finalização. Mas é importante que a equipe está criando e o gol vai sair naturalmente. Samuel, segunda pergunta, mais um clássico sem gols e o time praticamente classificado. Mas para brigar, para chegar na final, tem que melhorar muito mais? O futebol do time até aqui está te agradando? O futebol é constante. É claro que a gente precisa trabalhar mais, nos dedicar mais para sempre ter evolução. Então, a gente está em constante evolução. E eu não vejo assim como agradando. Acho que o futebol é treinado, ele é jogado, ele é vivido, ele é pensado. Então, a gente conseguiu se impor hoje no jogo, diferente do primeiro jogo. E conseguimos produzir, conseguimos criar, conseguimos chegar na frente no setor ofensivo, porém, sem muita efetividade. Mas é trabalho, a gente já acertou o setor defensivo sem sofrer gols. Foram seis jogos no meu comando, um pela Série C e cinco pela Copa Paulista. Defensivamente, a gente está muito bem e a gente está criando. Igual eu disse, os gols vão sair naturalmente, é questão de tempo. Samuel, o que acontece que o Botafogo não consegue impor sua melhor condição técnica, se é que existe diante dos seus adversários nessa Copa Paulista? Times estes, com elencos montados recentemente, bem mais modestes, acabam fazendo frente ao Botafogo. Dentro de campo são 11 contra 11. Todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo se doar ao máximo, todo mundo querendo defender as cores que está vestindo. Então, eu vejo por esse lado. O futebol é 11 contra 11, independente se é igual uma resposta que eu dei anterior, a nossa folha é alta, a outra é baixa. Dentro de campo são 11 contra 11, todo mundo procurando o seu espaço. E quando se trata de clássico é assim, o jogo é brigado, é truncado. Às vezes a gente não vai conseguir impor nosso jogo. E o futebol é isso. A última pergunta, Samuel, com o time já praticamente classificado, o que avaliação você faz nessa primeira fase da Copa Paulista? A avaliação é muito boa. Defensivamente a gente não tomou nenhum gol, a defesa é menos vazada. Isso nos dá um up na competição e ofensivamente nós estamos construindo, nós estamos criando e o gol vai sair no momento certo para nós. Mas vale lembrar que a gente tem mais um jogo ainda e a gente quer somar os 12 pontos, procurar a vitória para ser lá e a gente ficar na classificação geral entre os quatro para poder definir o mata-mata em casa. Então é muito importante o jogo da semana que vem. Não tem nada ganho ainda, nada feito. A gente vai trabalhar a semana para poder conseguir o nosso objetivo. Está muito perto. E tenho certeza que na terça-feira nós vamos fechar com chave de ouro.